O Bistecão Ilustrado O Bistecão Ilustrado nasceu há quatro anos da ideia do Caco de... Eu quis conhecer os amigos. Por quê? Ilustrador não se conhece pessoalmente, é isso? Na verdade, a gente tinha muito contato apenas pela internet, né? E na época eu estava começando a trabalhar com ilustração e não conhecia muita gente pessoalmente, né? Senti essa necessidade de conversar, trocar ideia, muito mais do que só fórum, lista. O Bisteca e desenho combinam mesmo, enfim? É descontração, né? Todo mundo aqui vive disso, trabalha com isso, mas está num ambiente relaxado, em que você está junto dos seus, né? Então é uma coisa mais confortável. Isso é muito interessante, porque aí eles têm esse contato com os veteranos, até mais para um contato mais pessoal com eles, para saber como é que é o mercado, como é que é a profissão, tem aquela coisa do ídolo. Tem, às vezes, aquela... Já rolou tietagem aqui no Bistecão? Tem, tem, rola, rola. Quando o Benício veio do Rio, foi um furor. O Benício manja todos os pôsteres de filmes que você viu da década de 60, 70, a maioria dele. A ideia, na verdade, é todo mundo, enfim, aluno, professor, aqui senta todo mundo junto. É, todo mundo junto, todo mundo junto. E aqui tem alguns estudos, né? São os bolsos, né? Coisa que eu explico na aula, às vezes. Pausa para a Mulher Maravilha fazendo crel, por favor, né? Esse é o primeiro Bistecão, é isso? É o primeiro Bistecão. Por que você veio? Você está conversando com as pessoas, você começa a desenhar, assim, aí todo mundo fala, meu... Aí aqui não, aqui é normal você desenhar. Enquanto está na mesa do barulho. É, ninguém vai falar que você é louca, autista. Você está desenhando. Todo mundo desenha aqui, né? O Bistecão é a única maneira de você desenhar na mesa e sua mãe não reclamar. Você está aqui, você desenhou com o quê? Com aquarela. Você trouxe aquarela na bolsa? Sozinho. Pocket, super prático. É um kit prático e fácil, uma coisa que todo mundo carrega na bolsa, aquarela. É como se fosse maquiagem, né? Total, assim, eu só fico com medo da batatinha perto da aquarela e tal. A entrevista está rolando, o cara experimenta um suco ali atrás, a comida, assim, ó, tem um frango passarinho, uma cebolinha, que é tudo. E desenho, é assim a noite inteira? Desenhos engordurados a noite inteira. O que você se lembra do primeiro Bistecão? Eu não sei se eu vi no primeiro Bistecão, eu tenho certeza que eu vi no segundo. Eu me lembro que tinham, sei lá, seis pessoas na mesa, a gente pensou, nossa, será que não vai vir ninguém mais aqui? Não é possível que só tenha só esses ilustradores em São Paulo, a gente... Bom, dane-se, a gente vai encher a cara do mesmo jeito. Desenhar nem te interessa, porque esse daqui você só trouxe para acompanhar, então. Não, eu desenho, mas hoje em dia todo mundo fica passando caderninho um para o outro, aí eu... Pera aí, não, rola um tráfico de caderninho agora, é isso? Olha o tráfico total de caderninho aqui, esse homem aqui, ele fica enchendo o caderninho dele com as coisas. Ele não desenha na mesa e fica pedindo para as pessoas desenharem no caderno dele? A troca é a troca, né? Tipo, eu estou desenhando no dele, ele desenha no meu, o sketchbook passa de um para o outro. Um desenha no outro e a gente vai colecionando, é igual colecionar autógrafo. Julia, esse é o seu caderno, ele está rolando aqui na mesa? E você passa para todo mundo desenhar? É, geralmente a gente troca os cadernos aqui para pegar desenho de todo mundo, então é legal que a gente faz uma troca. Quando eles fazem um desenho, tipo, eu pedi para ela dar uma carimbada, assim, porque eu gosto de desenhar em cima e interagir, assim, com o desenho da pessoa. Baby, I love your face. Baby, I love your face. I've been creeping around this time because I'm creeping this my way. É, quero todo mundo desenhar. E aí eu tive uma ideia de trazer, que nem alguns restaurantes tem, de trazer esses papéis crafts e eu botei o povo para desenhar. E aí, terminando o bistecão, o Montalvo vira para mim e fala assim, e aí, quem vai levar isso para casa? Porque eram mais de 30 folhas, todas rabiscadas. Naquela mesma noite a gente falou o seguinte, vamos montar o sketchbook do bistecão. E essa maravilhazinha aqui. Então a gente pega todos os papéis aqui, Montalvo fecha o olho, passa o estilete. Tem que ser de ele fechado, né? Sem medo. Não pode ter remorso. E aí vai indo. Se tiver gordura, tem gordura. Se tiver desenho, tem desenho. Às vezes você acha umas surpresas. Por exemplo, você não tem o desenho do Orlando, mas você tem a assinatura dele. E aí vai, porque aí você carrega para casa um pouco do que é o bistecão. E o bistecão tem alguns desdobramentos, né? Rola sorteio, rola cadeirinho de rabiscos, né? A gente começou com essa brincadeira do sorteio, onde eu trago alguns itens de cozinha, tipo taba de frio, taba de cortar carne. As pessoas desenham aqui na hora e a gente sorteia no mesmo dia. Você é o mais novo daqui. Já me falaram que você ganha todos os sorteios. É verdade. É verdade? É. O que você já ganhou de prêmio aqui? É... Tábua de desenhos e muitas outras coisas. Você já desenhou aqui na mesa? Posso ver o que você desenhou? Você mostra pra gente? Deixa eu ver o que você desenhou. Isso daqui foi tudo você? Uhum. Você gosta de desenhar máscara? Você gosta de desenhar monstro? Tem um passarinho ali. O que você mais gosta de desenhar? É monstro. Monstro? Aqui nos fundos fica escondido o grande tesouro do bistecão, que são as tábuas que são sorteadas mais tarde, enfim, pra todo mundo que veio. Quando ele falou tábuas, eu não imaginei que fossem realmente tábuas, muitas vezes, né? De comida mesmo, cara. Ah, isso daqui é do próprio Caco, ó, que o organizador assinou aqui atrás. Cinco! Como é que faz pra dar certo tanta gente junta desenhando numa mesma mesa? A coisa acontece, você vai desenhando e... Derrubar molho no desenho do outro? Faz parte, é. Alguém desenhou, caiu uma pisteca em cima, e aí ficou bom. Aí você fala, tá bom, vai desenha em volta. A gente tem que sobreviver a tanta coisa no dia a dia. O que é uma mancha de gordura em cima de uma arte? Depois desses variados tipos de desenho, amanhã eu vou conhecer um outro tipo de ilustração. É o grafite com pipoca. A gente tem que sobreviver a tanta coisa no dia a dia.